Vem na minha boca, Kanami parou, mas já foi pra minha coca Tenta me estressar na cena, mano, eu te reboco, igualzinho Jack Shaw Cinco horas de transa, na brisa do banzo, ela abraça querendo ser meu talismã Mano, eu tô apresado nas ruas de toque, o vento colorido dentro de unição Estagiar pra ser a mano, funk brazuca, ela tá adorando o estilo tanto Ela vai tipo gringa, beleza, menina quer meu número e meu Instagram